E aí Compre, ganhe, economize Trabalhando pra você, por você e com você Sempre oferecendo um atendimento exclusivo e de qualidade Porque ter você faz toda a diferença pra gente Sempre fornecendo as melhores marcas Porque temos as melhores empresas Venha adquirir o nosso cartão E ter descontos em todas as empresas que estão no nosso site Sempre com ofertas exclusivas Porque poupar dinheiro faz bem Compre, ganhe, economize Acesse bondevista.com.br ou ligue 2522-1503 Então é isso, esse é o Espaço Bom de Vista Mês de junho tá aí E eu quero abrir o programa de hoje falando pra você sobre o cupom Mix Pra você empresário que tem interesse em participar Mas ainda não recebeu a visita de um dos nossos consultores Relaxa, basta ligar Bom de Vista Telefone 2522-1503 O cupom Mix é uma ação de marketing que leva o nome da sua empresa pra dentro das casas A panfletagem é de casa em casa e assim garantindo a chegada do panfleto direto ao consumidor Não deixe a sua empresa fora dessa ação O cupom Mix é uma oportunidade simples de vender com desconto E uma forma mais simples ainda de comprar com desconto Vamos às dicas da semana Drogaria Nacional Inaugurou a sua primeira loja na década de 80 Desde então até os dias atuais Já são seis lojas aqui em Friburgo Quatro lojas no centro Uma em Olaria Uma em Conselheiro Paulino A Drogaria Nacional também tem lojas na região dos lagos E também em Niterói Acesse aí DrogariaNacional.com.br Vale o slogan A Drogaria Nacional atende com amor PIW Vidros É especializado em vidros temperados e esquadrias em geral Solicite seu orçamento O endereço está aqui na tela No Espaço Bom de Vista Rua Álboros de Azevedo Número 736 Lojas 5 e 6 O telefone é 2526-2406 Falar pra você agora sobre Doce Maria São duas lojas com a maior variedade em lanche escolar Chocolates, caixas de bombons E as mais lindas cestas de chocolates Sem falar que a Doce Maria tem todos os artigos pra você montar a sua festa Em Olaria, Rua Presidente Vargas Aqui no centro, na Rua Oliveira Botelho Tá certo? Moraes Tour, operadora de turismo Qualidade dos serviços prestados ao longo dos anos Os pacotes elaborados pela Moraes Tour E pacotes oferecidos pelas operadoras nacionais e internacionais Viagem é com a Moraes Tour Rua Naum Bechara, número 46 Loja 3 no centro E o telefone é o 3066-1988 Você sabe onde encontrar desconto sempre? Você sabe onde encontrar as melhores empresas do mercado? Restaurantes, moda, serviços, academias, farmácias, turismo e entretenimento Você encontra no www.bondevista.com.br Aqui temos os melhores parceiros Temos para a sua empresa a melhor mídia digital da cidade Ligue para 2522 1503 e venha fazer parte do nosso site e de nossas mídias sociais Venha participar de ações para a sua empresa Aqui, através de um cartão, você tem descontos em todos os estabelecimentos do nosso site Cumpre, ganhe e economize Venha fazer parte do nosso programa aqui na TVC Estamos à sua espera Sua empresa em todos os bairros da cidade Falando sobre esporte, falo sobre girassol sóquer Campo de grama sintético E você pode reservar já mesmo, agora mesmo, no seu espaço Bater aquela bolinha com os amigos é bacana demais Frango na brasa Lá você encontra quentinhas, combinados na brasa e frango assado Tudo isso através do delivery do frango na brasa Tá legal? Freenet Planos de internet e banda larga Especialmente criados para atender melhor você Tá certo? Capim e limão Produtos naturais Suplementos, produtos diet e light Ótica vista preciosa 4 lojas na cidade para sua maior comodidade Tá bom? Mercado da limpeza O mercado da limpeza está em novo endereço que agora é em Olaria Cachorro quente e caldos da Martinha Pra você que vai receber os amigos em sua casa para assistir os Jogos da Copa Ligue para o delivery da Martinha E peça aquele caldo maravilhoso e quentinho para servir para os amigos Sem contar o cachorro quente que faz o maior sucesso Estacionamento no centro da cidade sempre é difícil Calma, pra você, pra mim, pra você, pra todos nós Existe o estacionamento Nota 1000 Estaciona no centro com segurança, comodidade E você ainda pode participar do cartão fidelidade do estacionamento Nota 1000 Lua de Mel Artigos pra cama, mesa, banho e decoração para o seu lar É na Lua de Mel Decorações Quer saber onde você encontra descontos todos os dias, inclusive nos feriados e finais de semana? Quer obter um cartão que te dê possibilidade de comprar em vários estabelecimentos diferentes Sem você ter que pagar para obter o cartão? Quer divulgar sua marca e ter um site que você possa aparecer todos os dias para o seu cliente Sem pagar mais pelo serviço? Venha para o Bom de Vista Compre, ganhe, economize BomDeVista.com.br Ligue 2522 1503 E essas foram as dicas da semana para você que quer informações de onde comprar produtos de qualidade E ainda receber aquele super desconto Aqui é o Espaço Bom de Vista No Espaço Bom de Vista você compra, você ganha, você economiza Venha para o Bom de Vista Compre, ganhe, economize BomDeVista.com.br Ligue 2522 1503 Compre, ganhe, economize Compre, ganhe, economize